Veja que interessante, quando eu falei que estava fazendo jejum intermitente, eu sabia que isso ia causar uma certa polêmica. Algumas pessoas me mandaram mensagem falando, polose, isso é errado. Outras disseram, polose, eu fiz, deu certo, emagreci 24 quilos. E isso nos traz uma reflexão e aprendizado muito importantes. E o aprendizado é, a verdade, ela não existe. Quando eu assumo uma determinada verdade pra minha vida, eu me fecho pra todas as outras possibilidades. Se o que eu acredito é certo, as demais coisas passam a ser erradas. A nutrição, por exemplo, é um campo extremamente conflitante. Se você for estudar sobre ele, você vai ver que as pessoas defendem a linha do jejum intermitente. Outras falam que você tem que comer de 3 em 3 horas. Outras falam que você deve tirar carne. Outras que você tem que comer mais proteína. Outro campo também extremamente conflitante são as religiões. Cada uma defende a sua, fala a sua verdade, acredita que a sua é a verdade e as outras estão erradas. E por que eu estou dizendo isso? Quando você acha que é a verdade, você fecha os olhos pro que os outros têm a dizer e para de aprender. E você acha que apenas você é o certo. Por exemplo, a Tati, ela com todo amor, todo carinho, ela veio falar Polose, eu estudei sobre isso, não é legal fazer jejum intermitente. Qual foi a minha postura diante disso? Eu entrei no perfil dela pra ver o que ela fazia, eu vi que ela é especialista na área. E aí eu falei assim, poxa, legal, eu vou estudar a respeito do que ela tem a dizer. E não pensei assim, ah não, eu vou aqui ficar na minha linha e pronto, acabou. E dessa forma eu consigo crescer, porque vai ser mais um aprendizado que eu vou trazer pra minha vida. Agora, Polose, o que você escolhe fazer se são áreas conflitantes? Eu vou buscar aquela que traz resultado e eu testo. Eu não sou especialista na área. Como eu não sou especialista, eu estou seguindo o conselho de uma pessoa que é, que eu vejo que ela tem resultado. E eu vou fazer aquilo, vou testar o resultado, mas eu vou sempre buscar aprender essa que tem que ser a nossa mentalidade. Sempre de crescer, de aprender, de buscar algo melhor. E qual é a lição que eu quero te trazer aqui? Não é falar qual é a dieta certa ou errada. É dizer que a gente sempre tem que ter uma mentalidade pra novos aprendizados. Nunca assumir uma verdade absoluta. E vale a pena dizer que você deve levar aquilo que você acredita. Você deve falar sobre isso, você deve defender isso. Mas nunca se fechar pra novas possibilidades. Essa é a mentalidade de uma pessoa que é humilde e está sempre crescendo. Eu, por exemplo, acredito no coaching. Eu faço coaching, ensino coaching pras pessoas e eu defendo essa bandeira. Só que eu não vou deixar de aprender com outras linhas também. Não vou deixar de estudar psicanálise. Não vou ver o que as outras pessoas estão ensinando de bom pra gente poder crescer. Você gostou desse conteúdo? Se você gostou e tiver algum campo pra comentar, deixa o seu comentário aí e marca. Marca aquela pessoa que você acha que pra ela vai ser importante também. Que você gosta dessa pessoa, que você gosta que ela cresça e evolua. Tá certo? Um forte abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí